Tira! Tira! Oi gente, querida! Tira! Tira! Tá brincando! Vamos ver se rolou. Eu nunca fiz tudo de canto, eu tô emocionada. É só vocês... Nossa, eu tô com uns frios, né? Eu tô brilhando. Cadê a maquiagem? Cabelo no set? Começou, agora foi. Oi gente! Onde as pessoas põem as coisinhas? Ou aqui também. Ninguém colocou aqui ainda. Mas aqui nós vamos colocar assim. Vai aparecer. Tem um monte de gente falando aqui. Meu, eu te amo. Ai, que lindo! Até que enfim abriu. Ninguém abriu, tipo, chamando de lerdo, né? Ninguém abriu aqui, viu? Só filha da... Deixa eu botar minha cabeça. Ah, desculpa! Ó, vocês podem escrever aqui, ó. Vocês podem escrever aqui, ó. Pra que escrever? A gente pode falar? Pode falar. Já apareceu uma vez. Mas é bom escrever, tipo assim. Oi... Monkis, né? Que ele fala. Monkis. Faltou N, faltou N, faltou N. Faltou N. Oi Monkis. Oi Monkis. Oi Monkis. Oi Monkis. Oi gente. Estamos aqui tuiticando. Vem Lua. Vem Lua. Tuiticando? Oi. Tô aqui. Aparece. Estamos tuiticando. Aparece aqui. Ai Lua, a gente tem que batalhar pelos nossos passos. Oi. Ei, 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 ei. Ai gente, não é uma tuiticareta. Só, só. Deu entrevista. Vai, tem alguma coisa. Isso aqui as pessoas perguntam. Eu nunca vou conseguir ler muito. Não, mas eu vou fazer a entrevista agora. Peraí. Eu vou entrevistar. Peraí. Peraí, tá bom. Peraí, tá bom. Peraí, tá bom. Vai fazer assim. Não, mas o entrevistador não aparece. Oi gente, eu sou o entrevistador. Muito bem. Estou tapando alguém. Atenção. Primeira pergunta que vem diretamente de lá da... Meu Deus do céu. Lindos. Oi. Perguntem. Bom, vou perguntar. Eu, como entrevistador, pergunto agora primeiro aqui para a Mel. Mel, o que você tá achando dessa sua primeira experiência no estúdio? Ah, tá sendo ótima. Uma experiência incrível. Tô louca pra gravar minha música. Enfim, as nossas músicas. Mas tá sendo muito bom ver todo mundo cantar. E tá ficando lindo, gente! Qual música que você vai gravar? Eu vou gravar quando estou do seu lado, com essa pessoa careteira aqui atrás. Puxar as suede. Vou gravar Juntos Até o Fim, com Arthur, Sofia. Ih, o que mais? Quando eu cheguei a passar. Um dia de cada vez. Ah, a lua também. Enfim. Um dia de cada vez. Qual a sua música favorita? Foi pra mim? Foi. Eu tô continuando a entrevista. Ah, qual a minha música favorita? É... Passo! Passo! Bota numa. Sofia, fala aí um pouquinho. Não. Eu perguntei pra você. Eu sou entrevistador, porra. Não, não vou falar qual a minha música favorita, porque tem uma vaga maravilhosa no CD. Ela ficou em cima do muro. Ficou em cima do muro? Sofia, qual a sua música favorita? Ponto fraco. Ponto fraco. Shai, qual a sua música favorita? Do CD? Não. Não. Não, da Nora Jones. Da discografia do Vlad Chaplin. Ah, eu não gosto de Black Dog. Posso falar um pouquinho de rapaz aí? Eu achei que você tava perguntando da vida. Eu também. Por isso que eu não respondo. É que eu sou entrevistador imbecil também. É verdade. Você não explica também, caramba? Vamos de novo. Vamos fazer a pergunta. Oh! Shai, qual a sua música favorita do disco que nós estamos gravando desse ano? Bom, eu gosto muito do Amor e Saem Jogo. Gosto da música da abertura. Eu gosto de Juntos Até o Fim. É verdade para sempre. Juntos Até o Fim. Não, qualquer. Um Dia de Cada Vez é a minha preferida. Pronto. Ponto fraco. Eu acho muito bonita. Lua. Lua. Vem até AK e diga qual a música. Ei Lua, apareça a Leoa. Sua música favorita é? A minha favorita é Do Jeito Que Eu Sou. Rockzinha. Mostra as unhas pretas. Só porque. Eu tirei roxo. Tá preto. Tchau, para certo. Até o pé. Até o pé dela tá preto. Arthur, qual a sua música predileta? Até segunda só. Ele coloca um rosto de gelo de letra. É. Oh, Mikael. Mikael. Qual? Cada um dizendo o que canta. Meu olho está aparecendo. Olha que gostoso. eu posso piscar para vocês. Mais uma pergunta para vocês. É. Vocês trouxeram aquele uniforme lá da escola? Ah. O Rik fica sentindo a novela assim. O Rik fica. É. Que figurino. Rik não. Eu adoro aquele uniforme. É a banda maravilhosa. Nossa, é figurinista. Tava no Rio do Cala aqui em São Paulo. Tava muito triste o uniforme. Tava muito triste o uniforme. Tava passando mal. Ah. Mas é. É. Todos prometeram que vão colocar o uniforme. Viu, galera? É. Todos prometeram. Tá prometido. No final da Twitch. Aguardem. Tem sonhos de Rik Bonatti. Aguardem. Aê. Para quem não fez essa pergunta. Ah. Que apareceu. O Chaves. O Chaves. Micael. Isso. O Chaves quentinho. Qual a sua música favorita do CD, Micael? A minha música? É. Como é que é a música? Eu vejo no seu olhar. Qual o nome? Estou perfeito. Não sei como funciona. Amor está em jogo. Amor está em jogo. Amor está em jogo. A favorita? É. E... O que você está achando de... O que você está achando de fazer um rap? Pô, bacana pra caraca, né? Uma oportunidade de colocar um rap. Então manda um rap aí agora. Que live. Ihhh. Ihhh. Tem que mandar. Tem que mandar. Não vou fazer não. Vai, Micael. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Amor está em jogo. Amor está em jogo. Amor está em jogo. Vai, Amor está em jogo. Vai, Amor está em jogo. Bora lá. Ele acha que é beatbox. Na palma da mole. Na palma da mole. O Rick achou isso bom. Eu acho que é um rap. O Rick achou isso bom. O Rick achou isso bom. O Rick achou isso bom. Ele acha muito bom. Tá bem. Tá bom, galera? Tá. Não são as pessoas que nos lembram. Peraí, ele não fez o rap porque ele não lembra a letra. Eu lembro. Pô, eu tô aqui também. Ah, que coisa. Só pra mudar hoje. Tá falando de mim. Chai, meu tesão. Chai, meu tesão. Como é que é? Manda um rap, mano. Manda um rap, mano. Manda um rap, mano. Ó, o Arthur cantou uma música lindamente hoje, hein? Arthur cantou uma música linda. Lindamente, lindamente. Sofia aprendeu a nojentir sem pessoa. Sofia agregando muito no estúdio. Sofia... Você não tá no plano, não, hein? O bagulho tá subindo aula aqui, olha. Eu tô vendo. Olha quantas pessoas tem aqui. Cinco mil pessoas. Manda um beijo, Chai. Nada está te impedindo. Teu semblante, um beijo pro teu semblante. É, agora já pararam de falar. Teu semblante. Pô, eu quero dar um rap. Gente, manda beijo pro Ceará. Beijos para o Ceará. Beijos para o Ceará. Depois, depois. Magali, Magali, Magali. Magali Mousse. Nossa professora de canto, Magali Mousse. Essa é a Magali. Essa é a responsável por tudo que está acontecendo aqui. Minha parceira. A cor responsável. O Miguel ficou chateado de tirar todos os créditos. É, na verdade, se o Rick fosse embora, a Magali dava conta. É, ele não tá gostando disso. É, ele não tá gostando disso. Não, como não? Ué, eu tô querendo entrar no quadro. Todo mundo trabalha com a gente rebelde. Magali é rebelde. Tô querendo entrar no quadro, hein. Aí, ó. Pronto. Gostos olhos do quadro. Gostos olhos do quadro. Gostos olhos do Twitch. Pra você começar, ó. Vou pedir uma vez na vida, o velho. É só uma musiquinha. Vai do uniforme. Ó, a voz tá aquecida. Uma musiquinha de... Olha isso. Musiquinha de uniforme, mas você não precisa. Ele vai pedir o nosso clipe de uniforme enquanto todo mundo está indo. Não dá ideia, não, Henrik. Beijo pra vocês, hein. Não é, né, não. Que aqui ninguém vote muito bem. Manda beijo pra São Léo. São Léo, Alagoas também. São Léo, São Léo. Ah, mas tem que pesquisar no Google pra ver se existe. Não, São Léo é um grande grande sul, eu. Normalmente não conhece, mas beijo pra Porto Alegre. Esse é o momento das print screens. É, o momento careta, vai lá. Print screen. É, é, né? Nem vamos falar, né? Nossa, careta! Arthur, Arthur, a lareta bonitinha. A lareta bonitinha! Lembra aquela que eu fiz na primeira cena da Roberta Calícia? Nossa senhora! A gente é bonitinho na TwitchCon! A gente é bonitinho na TwitchCon! Sabe por você, gostava na TwitchCon! Sabe por você, gostava na TwitchCon! Gosto do nome do restaurante! Oi! É, viu o Rick? Foi bem essa ideia! Na verdade, só o Rick é colocar o nosso uniforme! Campanha Rick de uniforme! Vai rolar a demissão em massa! Xai, manda um beijo pra Vitória! Ah, 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 Arthur e Lua! Tá aqui pesando na carcaça aqui! Minhozinha tá aqui do lado e não para de gritar! Porque tá vendo vocês! Não grite! Um beijo pra Paraíba! Um beijo pra Paraíba! Um beijo pra Paraíba! Fala! Será que não cabe? Me cabe mandar um beijo pra todo mundo! Não cabe vocês! Fala, fala! Me cabe mandar um beijo pra todo mundo! Cabe todo mundo apontando! A velha gaúcha de Pelotas! Como é que faz? Tem que empurrar mais pra trás! Peraí, peraí! Nossa! Você tá estragando! E os seguidores vão diminuindo radicalmente! Peraí! Vamos em planos! Contra planos! Gente, é só a gente chegar pra trás! Ai, nossa! Alguém pensa nesse lugar! É! Chega pra gente pra trás! Chega 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 pra trás! Vamos fazer foto! Quatro fotos pra print screen! Olha lá! Foto dos rebeldes! Isso! Eu não entendi! Quem tá tirando foto? Tá doida, né? Cadê a marca? Quem tá tirando foto? Gente, eles dão print screen! Sorrisão! RIC! Sabe o que deram a ideia de você? Trabalhar de sainha! RIC de sainha! RIC de sainha! Vamos fazer uma tag aí, ó! RIC de sainha! RIC de d sainha! RIC de sainha! RIC de sainha, dançando com o gipo! Caraca! Continua! Gipo de flor! changing! NÃO RO secretário do geofarinho, num g infinito! Vila do portão da polícia que não é Gatheria! RIC de sainha, dançando com o gipo! Vunque de flor! 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 Tenho! 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 No Brasil está chovando no río! O Júdson vai fazer uma coisa de alface. 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 Quando o Júdson vai nos visitar aqui, Rick? Vamos convidar o Júdson. O Júdson vende sainha. O Júdson vende sainha. O Júdson vende sainha. O Júdson vende sainha. Não tem? Se o Júdson vier, você se põe sainha? Não! 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 Nós devemos visitar em São Paulo. Que fosse o Júdson. A gente tava sempre de sainha gravando. aqui tem que incorporar no artístico. Quer explicar uma coisa pra galera. Quer explicar uma coisa? Dá licença. É Gi Explicar uma coisa. Quando a gente vai gravar uma música, o artista tem que incorporar o sentimento da nossa canção. e, logicamente, do personagem que ele interpreta. É por isso que eu estou propondo para que as meninas venham vestidas com aquele linfame. Ou seja... Não é assim. O Shai não precisa. Muito esperto. Eu já cortei o stage, não estou vendo, mas eu estou de sair. Se essa câmera atravessar, eu estou nesse momento. Vocês acabaram com o plano do stage, né? É, pô, pô, o plano do foco. Porque as pessoas são egoístas. Eu tenho capitalismo safado aqui. Não vou ler, Shai, isso é. As pessoas digo eu. Querem que apareça na câmera. Olha, 7 mil pessoas. Porque em Vitória não tinha essas coisas, sabe? Shai e Sofia, eu amo vocês. Rik de sainha. Aí, galera. Rik de sainha. Não, tem que ir lá no DT. Escreve fulho. Rik de sainha. Rik de sainha no DT. No ídolos, no ídolos. Se puder, se for em primeiro lugar lá no Trend Topics, eu boto o Sainha agora na Twitter. Rik de sainha. Ouviu? Ouviu? Foi lançado um desafio. Foi lançado um desafio. Foi lançado um desafio. Você entrar no Trend Topics. Rik de sainha. Aqui. Eu vou ali na Paulista rapidinho, amor. Ele coloca a sainha ao vivo. Eu faço uma sala de cortina com os meus dottos. Com os freiros. Eu tiro a minha saída pra ele. Eu tenho uma na mala. Eu tenho uma na mala. Eu vou buscar. Eu tenho uma na mala. O som não serve em mim. Eu não tenho uma na mala. E a modéstia me pede de falar assim. Gostosão. Gostosão da sainha. Manda um beijo pra Marcele. Ela tem 5 anos. Um beijo, Marcele. Rik de sainha. Rik de sainha. Ai, que delícia. Para monopolizar. Ai, desculpa. Monopólio. Eu sou um fodeiro. Tudo com meu computador, cara. Não. Ninguém tem um fodeiro. Não. Ninguém tem um fodeiro. Valoriza um fodeiro. Valoriza. Vamos ver a lua. Vamos ver a lua. É isso. É isso. É isso. É o guru. O que é isso? Está lutando o guru. É o gurinho. Mas o fodeiro das meninas é bonito. Eu penso só duas meninas aqui pra cá. O que é isso? Isso é pequeno Nicolau, bicho. Ah, não foi bom. E a das antigas. Voltando ao tomo. Enfim. Vamos ver mais um pouco. Tirando fotos. Mostra, cara. Cadê o Pedro? Te amo, Rik de sainha. Estou fudido. A gente não vai falar que você se chama Pedro, né? Sete mil pessoas, Rik de sainha. Rik de sainha. Não, sete mil pessoas de sainha eu não vou falar. Rik de sainha. Cara, quando é dando... Mãe a galera aí, ó. Já está nos tetes, Rik de sainha. Está nos tetes? Não. Caralho. É sério isso. O Rik vai ficar de sainha. Tem que entrar nos tetes, olha onde está. Não podemos perder. Vamos botar uma coisa melhor nas pessoas. Ah, o Rik achou a sainha. Ele tem uma sainha particular. Lua, manda beijos para mim. Estou pedindo para você, Lua. Se tivesse pedido para mim, eu tinha mandado. Então, a Lua não está aqui. Sai do monofólio, pô. Dá uma chance para os outros. Eu nunca fiz um tweet que ela para mim. Este é um mundo novo. Estou encantada. Estou criticado. Bom, o Chai está aí no autismo ritual. Qual foi? Viu sozinho, cara? Não, não. Acabou. Ele monopolizou. Ai, a Lua está brava porque a gente monopolizou a crítica. Eu não estou brava. Eu só estou esperando. Ai, meu Deus. Baixou a Roberta. Momento Roberta. Deixa a Roberta aí. Ai, eu me desculpe a minha bunda. A pessoa louca. Vem, fala com as pessoas. Tá. Ai, que muita coisa. Agora deixaram. Oi. Vamos ver o que tem de pergunta aqui. Isso, Rick. Você que é o entrevistador. Ajuda. Eu sou o entrevistador. Peraí, então vamos lá. Chai Perfeição. Chai Perfeição. Rick de Sainha. Rick de Sainha. Chai, solte seu cabelo, Chai. As pessoas perguntam. Solte seu cabelo. Você está com uma transa, algo do gênero. Se fosse um coque. É. Rick de Sainha, está nos tetes. Ah, não. Não está, não. O Rick de Sainha está nos tetes. O Rick de Sainha está nos tetes. Está, está lá nos tetes. Deixa eu abrir um ano. Peraí, vamos ver se já está. Peraí. Desculpa. Só um minuto. O Rick está preocupadíssimo. Estou preocupadíssimo mesmo. Vai acabar com o meu... É o meu nome. É o meu nome está em jogo. O meu nome está... É o meu nome está em jogo. 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 Alguém tem que tirar e deixar sua ririnha logo. Ah, mas você vai ter... Ele está desesperado nos tetes. Cadê? Vamos ler. Marca Margo? Ah, mas você vai dizer do mundo. Tem que ir no do Brasil. Esse é do mundo? É. Ah, não. Tem que ser no do mundo. Ah, é. Valeu. 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 Vamo aí, tá em segundo, vamo aí, pra primeiro. Vai gente, continue. Ah, não vai ficar uma gracinha. Vai gente, continue. Vai ficar uma gracinha de sair. Deixa eu pegar um guardanapo. Que mais? Manda beijo pra Pernambuco. Aê, Henrique de Sainha, kkkk. Ah, é verdade. Pernambuco é pago. Tem que comprar. Então, eles não fazem mais perguntas pra gente. Só colocam o Rick de Sainha. Pronto, viu? Se fudendo. Rick de Sainha. Lului, beijos. Terceiro lugar é segundo. Ah, tô perguntando que a gente vai fazer shows. Adô! Vamos falar dos shows aí pras pessoas. Peraí, vamos responder, vamos responder. Peraí. Não é pra só falar? Vamos responder aqui, ó. Arthur Seolindo, Maldiva. Perguntas, perguntas. Manda um beijo pra mim, amo vocês. Vocês vão fazer show? É, tô perguntando ali. Vamos fazer show. Cadê? Cadê a sainha, Rick? Em breve a gente vai começar a ensaiar. Inclusive, eu sou o diretor do show. Eu vou estar usando sainha também. E... Também, ele acha que a gente vai estar. O show começa em agosto. Em agosto? Nem eles sabiam dessa. Ó a cara deles, de agosto. Vou ensaiar, dá licença. Ó a cara de agosto. Enfim. Ó a cara de agosto. Era outubro. Faz cara de agosto. Era de agosto, vou lá, vou lá. Pra você ver como a gente é informado das coisas. É, não sei. Vocês são informados, acabaram de ser informados. Sim, acabaram de ser informados. Viu? A gente tá agora de outubro ainda, calma. Junto com oito. Junto com oito. Junto com oito pessoas e Rick de Sainha. É, Rick de Sainha. Puta, Rick de Sainha foi foda. Quem vai te ver aqui? Rick de Sainha. Eu tenho família, gente. Eu tenho dois filhos. Ok, eu tenho terceiro lugar. Você se garante, Rick. Eu tenho certeza. Ah, meu Deus do céu. Muito bom, brother. Eu vou ter que malhar muito. Muito bom. Vai ter que malhar muito. Só no quadrinho. Calma, mas dá um refresh aí. Dá um refresh aí. Cadê? O Rick de Sainha sumiu, mano. Não, mas ficou. Entrou. É, não é pra ter, mas não é eterno, né? Não, mas ficou tão pouco tempo, vocês acham? Ah, não. Olha lá, olha lá, olha lá. Terceiro lugar de novo. Rick de Sainha. Rick de Sainha. Rick de Sainha. É isso aí, gente. Continuem. Não parem. Mano, seu tamanho. Eu vim tirar suas medidas. Salvar essa tela. Ah, adoro. Não tem como negar mais. Não tem como negar. É só o reticador. Clica aqui. Clica aqui pra vocês. Não tá indo. Ah, tá. Nossa senhora. Precisa malhar nada não, Rick. Ha, 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 ha. Rick, tô te chamando de gostoso aqui, Rick. Ah, desculpa. Opa, é nóis mesmo. É nóis mesmo. Eu tô só traduzindo. Como é que é? Cês nunca vão chegar. Beijo pra mim, Tainé. Ah, saiu. É loucura. Sabe, para de botar a língua. É, eles pediram um beijo e o máximo que não pode fazer é mostrar a língua. Um beijo, não era uma língua. Cadê? Não consigo ler as pessoas. Isso, gente. Continuem com o Rick de Sainha. Uhum. Promessa é dívida, hein. Vai ser desmoralizado na frente de 8 mil pessoas. Onde vai ser o primeiro show em agosto? Onde vai ser o primeiro show em agosto? Já que você é o gostosão da informação. A gente não sabe. 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 Tem um planejamento de surpresa. Cadê a minha Sofia? Tá aqui. É a nossa senhora. Chai, chega mais. Cadê? Chega mais. O Mika, ele não... Finge que é o Micael. Aqui é o Micael. Ele é social. Micael. Eu choro. Pega o chapeuzinho. Pega só o chapeuzinho. Não tinha um... Arthur Elga. Não dá, pô. O que que tá fazendo? Tu tá entrando, pô. Tá entrado. O que que eles tão falando ali? Beijos para a Bahia. Beijos para a Bahia. Beijos para a Bahia. Beijos para a Bahia. Boa trata a sua mãe como trata a Eva, mãe. Para de novo. Minha mãe é normal, não é bipolar. Não, a mãe dela não ama. Não, mas eu... É. Acabou. Não, essa coisa de ter, tipo, relação meio... De serem muito amigas. Gostaram ali, olhos lindos, hein. Aqui é a casa, galera. Gostaram dos olhos. Gira aqui. Olhos lindos. Cadê? Eu não vi. Ah, já passou. Tá, tá. Dá uns gudinhos. Vicky Bonadinho, nova passarela do Chape. Segura o Chape, eu vi que Bonadinho de sair. Segura o Chape, eu vi que Bonadinho de sair. Segura o Mois na passarela que lá vem ela. Mois na passarela que lá vem ela. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. É Rick, deixa ele entrar. É Rick, deixa ele entrar. De sainha, deixa ele entrar. Pera aí, vamos ver se a mãe. Pera aí, tá lá, sobrevivendo. Tá aqui, vamos ficar aqui. Rick de sainha dominando nos TTs. Ai, meu Deus. Rick de sainha. Você tá acabando comigo agora. Rick de sainha. Rick, você tá ferrado. Eu me fudir, né? Você, sim. Eu me fudir. Eu me rasquei. Se lascou. Danei. 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 Danei Danene. Nossa, esses fãs seus são umas pragas, né, meu? Não, ele vem. Maravilhoso, queridos. Não. E um beijo pros que vieram aqui. Dissainha. Dissainha. Não. Não. Eu tentei. Eu tentei. Grazielli, beijo. Você esqueceu o que você fez. Quando a gente vai fazer show em Espírito Santo? O grupo contra o grupo. Eu tentei. Obrigada, hein. Hummm. Gente, vai ser 9 mil. É isso mesmo? Beijo. Vai ser DVD. Vai ser DVD. Vai ser DVD. Vai ser DVD. E no DVD teremos Rick de sainha. Vai ser DVD. Vai ser DVD. Vai ser DVD. É. Cuquê não é meu. 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 É verdade, tão dizendo que tem que ser blue line. Fé segundo lugar, fé segundo lugar. Fé segundo! Rick vai de saia e bicicletinha, entendeu? Ele vai de saia e bicicletinha. Mamãe no Gui, cara. Você fica pior isso, Rick. Daqui a pouco você vai ter que agradecer que tem a saia. Henrique, a pergunta que eu queria calar, qual vai ser o nome da banda? Qual vai ser o nome da banda? Não, vocês não podem falar, não falaram não, né? Vai ser aquele, vai ser aquele? Vai ser? Não fala Vai ser aquele! Tempo de nome da banda! Tempo de nome da banda! Tempo de nome da banda! Deixa eu te contar! Eu vou contar! Eu vou falar! Não pode falar! Henrique Henrique Henrique! Não pode contar! Não! Não! Não, não, não! Tá bom, tá bom, tira! Tira! Só dá uma dica! Só dá uma dica! Henrique dando uma desfiladinha de saia! É a fantasia agora da galera! Vamos mudar de hashtag, vamos colocar assim... Não! Nome rebelde! A saia da banda! Não, não! É! Rebelde! É! Vamos dar uma dica! Henrique de saia! Henrique de saia! Henrique de saia! Henrique de saia! Ele vai pro baile de saia, perde a linha! Nome rebelde! Nome rebelde! Qual o nome da banda? Qual o nome da banda? Qual o nome da banda? Nome rebelde é o novo Terry? Nome rebelde! Se vocês quiserem saber o nome da banda... Nome rebelde! Nome rebelde! Nome rebelde! Nome rebelde! Nome rebelde! Nome rebelde! Cadê? Vocês não estão tentando, eu quero ver aqui! Nome rebelde! Nome rebelde! Nome rebelde! Nome rebelde! Nome rebelde! Nome rebelde! Já começou! Nome rebelde! 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 O que? A gente tem que votar o nome rebelde. É. A minha primeira tweet que ela foi muito gostosa. Muito obrigada pelas 9 mil pessoas. 9 mil pessoas, a gente fala? Que perguntaram teu nome? Viewers. Isso. Acesse. Em segundo lugar, hein? O que que disse? O que que disse? O nome rebelde? O que que disse? O nome rebelde. Beijo pra vocês. Bom final de semana. Ai! Tá acabando? Beijo, gente. O que disse? Tava acabando? Mas tava acabando mesmo? Não tá acabando. Nunca vai acabar. Essa tweet com é pra vida inteira. Ficaremos aqui dia após dia. Semana após semana. Século após século. Milênio após milênio. Ok, né? Seguiremos firmes e fortes. A tweet com. Eu tô aqui, gente. Pode desgrudar. Vou só lá pegar minha pasta. Brincadeira, cara. Brincando. Não, eu tenho que ir. Não vai ter mais? Beijei mesmo. Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Quem não vai gravar, não sabe. Eu fiz uma brincadeira com ela. E agora? Peguei eu. Longos transimentos. Ninguém conta nada. Daí os viewers começam a cumprir. Gente, fala aí, ó. Que meia legendário. Legendário e legendário. Ah, é. Amanhã a gente vai estar no Legendários. Ao vivo. Ao vivo. Assista. E a gente vai twittar do Legendários. Com nossos celulares. A gente vai entrar no palco com os celulares e vamos twittar. Eu sei que o Mionzinho tá assistindo a gente agora na TweetCam. Abraço pro Mionzinho. Ele tá assistindo? Beijo, Mionzinho. A gente vai twittar no palco ao vivo. É. Ok? Vamos twittar ao vivo. E ai de quem tentar impedir. Ai de quem? Corrido. Corrido. Corrido no chá, hein. Caraca. Tá se olhando, não. Tá se olhando, não. Tá se olhando, não. Ah, desculpa. Vamos aí. Não, não. Já resolveu tudo. Era sobre a participação no... Manda um beijo pra Larix. Um beijo pra Rayane. Beijo, Mionzinho. Um beijo... Para o Mionzinho. Chame a mãe, te amo e é louca por você. Vamos gravar? Vamos. Vamos gravar. Vamos gravar. Bora gravar. Gente, a gente vai gravar. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estar aqui. Botar o tag em Rick de Sainha. O que que você fez? Peraí, 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 peraí. Não. Calma, não. Não acabou nada. Eles ainda tão vendo? Gente, um beijo. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima, hein. Beijão. Beijo. Obrigada pela força no tag. Alô. O Alan. Vamos gravar aqui, doutor. Cadê ele, tá aí? Peraí, gente. Tchau. Peraí, 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 peraí. Alô. O que? Beijo, produção de Rebelde. Beijo. 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 Beijo.